Salve rapaziada, Robson Fares mais uma vez trazendo um vídeo novo aqui no canal e hoje estou novamente aqui na cidade de Cachoeira Paulista Estamos aqui numa lagoa, tá eu, Zoiudo, o Maikin O Maikin tá do outro lado que ele tá fissurado lá, comprou uma astralha cara aí quer fazer jus, olha o dinheiro que gastou Aí tá sumido, lá longe, 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 beleza? Vamos fazer assim? Eu oro por você, você ora por mim e bora pra pesca! Música Tadinho, esse froginho aqui, só chegaram perto só Primeira vez foi lá na, aquela lagoinha lá do jaguarão que eu te falei E aqui já bateu umas vezes também Mas nada demais, tadinho Hoje vai ser diferente Caraca, eu não juro que vai, mano Olha lá, velho Olha lá, vai pegar Ui Você viu de onde que saiu? Viu Caraca, saiu de lá, mano Bichona, mano, bichona, se pegar Agora ataquei lá onde ela saiu Vai trabalhando aí, que é igual eu falei pra você Lá Vai pegar a gíria, capítulo Ah, não pegou, mano Você me assustou, desgrama Mas essa é mesmo, tem que ser grave Não, mas ela nem pegou, pô Joga de novo, velho É tudo na arena, não é pra ir, não Vamos ver Agora não saiu, não Caramba, mano Agora não, essa aí foi pra ir Esse foi pra ir Putz, que lutiu Olha lá Olha ele vindo, ó Vai, 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 vai trabalhando Tá trabalhando aí Tá trabalhando Vai, não veio Vai, 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 trazendo Vai, vai, trazendo, vai Vai, trazendo, vai Enroscou no mato Eu espero, espero Fica, fica, fica firme Tá, tá fisgada? Tá, eu acho que tá Mano, tá mexendo? Nossa, mano, tem um cardume ali, velho Putz, peraí, vou ajudar o senhor, peraí Vamos fazer o seguinte Vai ter que ir pro outro canto Vai ter que soltar Ah, não, peraí, peraí, soltou Soltou? Ai É grande, hein Tem um cardume ali, joga de novo Tukuna Tukuna Monstro, mano Monstro Pensa no menino Vai ter que dar maior sorte Igual você deu lá Pra ele pegar no frog Se for Tukunaré Ele vai ter que morder certinho O sapinho Vai ter que dar uma sorte Igual você deu lá Pra pegar no frog Aí, ó Ah, então É esse aí que eu falei Que eu tenho Gigante, tio Você viu? Amarelão e preto Vi até a cor agora Amarelo e listrado e preto Ah, tá vendo? Olha Você viu? Foi dois? Não, mas lá na ponta não Ah, caramba Ah, meu amigo Ó Dois agora Foi três ali agora Viu? Dois atacou de uma vez O outro esperou ali, ó Ah, tá vendo? Puxou, cara Você viu? Chegou a puxar agora Ui Ah Olha lá Olha lá Dá uma paradinha Dá uma paradinha Aí Agora se dá O chalinho Dá dois sapinhos Dá uma paradinha Outra era Cravou sozinha Olha lá Pegou 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 mesmo, pô Pegou, pô Nossa 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 Ah Putz, levou o anzol Levou o anzol Ah Putz Mano do céu Que velocidade Que esse maluco foi Olha lá Olha lá Viu? Viu? Olha Pego não Meu Deus do céu O que que é o peixe? Cadê o peixe? O peixe O peixe? É isso aí, rapaziada Chegando a pescaria agora É É É o peixe Chegando a pescaria agora Como vocês viram aí Na gravação Pra mim não deu nada Fiquei tentando bastante ali Vários arremessos Vários ataques Mas infelizmente Não veio nenhum Estava pescando com Com sapinho O frog sapinho Muitos ataques Mas infelizmente Não peguei nenhum 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 Mas o Maikinho Foi o premiado Da noite Ele catou Acho que Seis tucunaré Com esse aqui Esse aqui foi o primeiro dele E ele gentilmente Cedeu pra mim aqui Açaí-se peixe Valeu, Maikinho Grande abraço Deus abençoe você E até a próxima pescaria Tchau 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 Tchau